Jailson Antônio de Almeida Macedo assassinou a mulher a tiros e ainda baleou a sogra e a cunhada. Tassiele Carine Santos, de 28 anos, morreu na hora. As outras duas mulheres tiveram que ser socorridas num carro particular, porque as ambulâncias da cidade estavam atendendo outros pacientes. Depois do primeiro socorro, a irmã Tassiane Carine Santos e a mãe Altair Aparecida Santos foram transferidas para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, ambas em estado grave. Jailson e Tassiele estavam juntos há três anos e tinham uma relação complicada. Segundo o irmão da vítima, ela queria se separar do marido. Ele sempre foi um cara conturbado, ele sempre teve problemas, já tinha passagem de polícia e tudo, eu sempre avisei que ele não era um cara bom, sabe? Ele andava armado? Sempre, sempre fiquei sabendo que ele sempre andava armado. Tassiele morava com o marido nesta casa e como tinha medo dele, pediu que a mãe e a irmã estivessem junto quando ela comunicasse a ele que queria se separar. A mulher sabia que o marido andava armado. Depois do crime, Jailson pegou o carro da sogra, mas abandonou o veículo pouco depois e fugiu por um matagal. O carro dele ficou ligado na frente da casa. O veículo foi periciado, mas pegou fogo pouco depois. Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado. Em Maringá, a justiça decretou a prisão por tempo indeterminado do homem responsável por outro crime brutal. Márcio Antônio Correia, de 42 anos, é acusado do assassinato da copeira Diva de Oliveira, de 45 anos. Ela foi morta no domingo com 40 facadas e enterrada ontem em Marialva, onde morava. O assassino era casado e mesmo assim manteve um relacionamento com Diva. Ele foi preso em flagrante ainda dentro da casa da vítima. A copeira deixou uma filha de 8 anos, que por enquanto vai ficar com o pai. Eu sei o que eu estou sofrendo, eu não quero ver filha de outra pessoa, irmão de outra pessoa. Não quero ver sofrendo o que eu estou sofrendo.